O Operário está se cercando de todos os cuidados para o jogo contra o Campinense. Tanto que a equipe desembarcou em Campina Grande três dias antes de entrar em campo. O treinador Itamar Schulli chegou tentando desfazer o clima de mistério que envolve a partida do próximo domingo. Futebol não é mistério. Hoje a Campinense conhece o Operário, o Operário já conhece a Campinense. O Operário pode trocar um ou dois jogadores por lesão, Peixoto, Alemão, talvez o Rossi, fora o Douglas. A equipe do O Campinense não deve ter o Magno que saiu com o cartão e também o lateral esquerdo. Deve ter a volta talvez do Felipe Ramão. Então o futebol hoje não tem mais esse negócio de esconder muito. O que vai fazer a diferença lá dentro de campo, o comportamento, a aplicação, a determinação de cada atleta das duas equipes em busca da vitória. Contudo, apenas o comandante do Fantasma está concedendo entrevistas. A atitude faz parte da cartilha de precauções que os paranaenses adotaram na preparação para a partida que vale a permanência na Série D do Campeonato Brasileiro. Não adianta nós ficar falando. Nós vamos falar daqui a pouco uma língua errada ou uma vírgula, um ponto errado, pode causar algum problema. Então não há o que falar. O que nós temos que fazer? Trabalhar. Os alvinegros têm a vantagem de poder jogar pelo empate para avançar na 4ª Divisão Nacional. A programação na Rainha da Borborema está definida. Vamos hoje descansar, porque a viagem, ela cansa, fica no aeroporto até o outro, saímos lá das 6 da manhã para chegar aqui. Então vamos descansar, vamos trabalhar, vamos treinar, sábado também, esperar o momento do jogo e espero que seja um grande jogo. Quanto a polêmicas extracampo, Itamar usou a diplomacia e preferiu manter a disputa apenas onde ela deve ser, dentro de campo. Inclusive reforçou o convite para que os torcedores estejam no estádio Amigão no próximo domingo. Espero que o estádio esteja lotado, 25, 30 mil pessoas, porque isso que faz o bom para o futebol. O estádio do Amigão, o estádio lá do Ponta Grossa, menor, mas esses estádios foram feitos para quem? Para o torcedor. Ele não foi feito só para o atleta ir lá jogar, ele foi feito para o torcedor lotar, comparecer, isso que faz o estádio, isso que faz o futebol bonito e apaixonante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.